E como foi que reagiu o mercado? Leandro, o mercado andou de lado hoje, a gente viu uma reação muito de expectativa, um compasso de espera por parte do mercado, tanto que o Ibovespa subiu 0,1%, o dólar hoje fechou em queda de 0,1%, ou seja, o mercado andou de lado, exatamente em compasso de espera com o anúncio, finalmente o anúncio, desse pacote ensejado, desenhado pelo ministro Fernando Haddad e essas negociações com as demais pastas. Portanto, há uma expectativa muito grande, como disse inclusive a Luciana Amaral, a expectativa de que o montante a ser revisado atinja R$ 70 bilhões nos próximos dois anos, R$ 30 bilhões em 2025 e outros R$ 40 bilhões em 2026. Há uma estratégia por parte de membros da equipe de Fernando Haddad de defender ao presidente Lula, que se mostrava reticente em relação a alguns pontos tratados, de que sem um ajuste fiscal significativo, empreitada numa eventual tentativa de reeleição em 2026, fica muito complicado, exatamente porque a pressão inflacionária, a partir de um descontrole das contas públicas, e a consequente política monetária de aumento, aumentando, portanto, a taxa Selic, seriam muito nocivas para o presidente Lula e para seu governo do ponto de vista eleitoral. Portanto, há muita expectativa por parte da equipe econômica, por parte também do mercado financeiro, que espera um corte robusto, uma revisão robusta de gastos, para aí sim o Brasil consiga fazer uma revisão e entrar, ter certa mansidão em âmbito fiscal, Leandro.